Olá Helper, professor Denis na área, tava aqui no pluma tomando meu chazinho da tarde tranquilamente quando o Helpfone tocou e se você tiver ligado nos vídeos da Help, você vai ver que eu errei, eu falei Askfone nos últimos vídeos não tem nada de Askfone, é o Helpfone tocou e eu ouvi a pergunta do Yasuo Yoshida Yasuo Yoshida perguntou o seguinte, Denis, olha só o que Yasuo perguntou Denis, estão querendo aprovar uma lei que obriga o Brasil a passar todos os veículos para motores elétricos está decretado o fim da engenharia mecânica, oh meu Deus, acabou a engenharia mecânica não Yasuo, não, não, a mecânica não vive única e exclusivamente de motores, de carros, Yasuo existem diversas estruturas e várias coisas diferentes que dependem da mecânica existem diversos equipamentos que dependem da mecânica, na verdade nós seres mortais dependemos da mecânica, da elétrica, da parte de TI e vamos depender de tudo isso por muitos e muitos anos, tá? sempre vai ter notícia fantasiosa de uma coisa ou de outra para tendenciar alguma coisa sempre os caras querem fazer algum fucu-vucu aí, não caia nessas balelas não tem nada de fim da engenharia mecânica, fim da engenharia elétrica, fim do parte de TI, não, esquece essas besteiras, tá bom? vai estar tudo como sempre foi se passar a fabricar motores elétricos, existem inúmeros equipamentos que dependem da mecânica e da elétrica também e um carro não é feito só de motor, concorda comigo? tem diversas outras partes do carro beleza, Yasuo? se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo a sua dúvida se inscreve nesse canal eu vou tomar o meu chazinho e te encontro no próximo vídeo